Olá gatonas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ionara e estou aqui para gravar mais um tutorial para vocês dessa vez essa maquiagem com tons quentes lindas para vocês usarem aí à noite, para quem quer deixar a pele, a make um pouco mais quente mesmo um pouco mais sensual, um pouco mais diferente também do que a gente vê em geral espero muito que vocês gostem, que vocês tenham gostado da ideia convido vocês para se inscreverem no canal se vocês não são inscritos ainda deem um like no vídeo, deixem seus comentários, maquiagem que vocês querem ver e conversem aí comigo que eu vou adorar responder vocês e vamos lá para o tutorial, estou aqui me coçando porque parece que é temporada de mosquito né gente então está assim, bem difícil a cada 5 segundos, acho que eu levo uma picada mas vamos parar de bobeira e vamos lá para o tutorial que eu tenho certeza que vocês vão gostar como sempre a gente vai começar com o primer, esse meu é da Rimmel London é um primer que serve para fixar sombra e ele também fixa bem glitter, ele é meio siliconado então permite esfumar a sombra né, e fixa super bem agora eu vou usar meu iluminador Rose Luz da Candice Berenice ele é um iluminador, um tom meio champanhe, meio rosado que fica super bonito para vários tons de pele vou colocar aqui no arco da sobrancelha puxar aqui para baixo e aqui para cima sempre que precisar de pôr mais põe aqui no arco da sobrancelha e leva para baixo e para cima o foco de iluminação é esse aqui agora com essa sombra aqui que chama Nolly da paleta Imedic eu vou com um pincelzinho de esfumar da Candice Berenice esfumar aqui o côncavo é um tom laranja, vocês podem escolher aí um laranja ou coral que vocês tiverem é um tom quente que fica bonito gente para desde as pessoas que tem a pele clara até as peles morenas, fica bem bonito deixa o tom de pele mais quente né é bem a cara do verão também agora eu vou pegar essa sombra meio avermelhada aqui da paleta da Morphe e vou aplicar no côncavo também mas marcando um pouco mais o côncavo e não esfumando tanto quanto o laranja vou aplicar ele só aqui bem quente mesmo ao côncavo vou pegar mais um pouquinho e vamos colocar aí vocês vão dosando aí para ver mais ou menos a intensidade que vocês querem eu gosto de fazer esse movimento aqui inteiro mas não faz mal fazer um esfumadinho aqui depois daqui depois daqui não, vocês que sabem o que vocês preferem agora eu vou usar essa sombra aqui que chama Steam da paleta da I Magic vocês podem pegar o marrom mais escurinho aí que vocês tiverem e vou aplicar aqui no finalzinho do olho vou aplicar, esfumar levar um pouquinho aqui para o côncavo esfumar bem aqui no final agora eu vou voltar na sombra avermelhada na paleta Morphe e vou aplicar aqui bem rente aos cílios e vou pegar a Nolly a laranja da I Magic e aplicar aqui espumando com a sombra avermelhada e agora eu vou pegar a Steam que é marrom escura e vou colocar aqui só para escurecer esse cantinho do final então vou levar ela até o começo e agora eu vou pegar o meu corretivo esse é da Candice Berenice e um pincelzinho língua de gato pequeno para ter mais precisão e vou aplicar o corretivo aqui na pálpebra móvel com esse pincelzinho eu vou espalhar ele a gente vai recortar aqui até o côncavo com o corretivo e agora eu vou pegar essa sombra aqui que é um tom metálico de meio champanhe bem claro vocês podem escolher acho que até quanto mais claro vocês escolherem mais bonito provavelmente que vai destacar mais do laranja acredito que mais bonito vai ficar vocês podem umedecer com água ou pincel e vamos aplicar aqui onde a gente passou o corretivo que é até o côncavo vou pegar aqui de novo o pincelzinho de côncavo vou esfumar aqui de leve para ficar uma marcação bonita e não aquela marcação que você vê às vezes até uma certa falinha ou uma diferença entre uma sombra e outra quando a gente faz esse esfumado levinho tomando cuidado para não entrar muito na pálpebra móvel fica bonito dá um acabamento bonito na maquiagem agora eu vou vir na sombra preta no ar vocês podem usar qualquer preto que vocês tiverem aí e vou aplicar aqui como se fosse um delineador e vou subir aqui aos pouquinhos esse esfumado agora eu vou limpar aqui mais um pouquinho porque caiu um pouquinho de preto vou pegar minha caneta delineadora essa daqui é da Minal gente eu acho a caneta mais fácil do que o delineador líquido mas vocês podem usar aí o que vocês tiverem mais facilidade como já tenho delineado de sombra é só fazer ele mais fininho é só para intensificar a raiz dos cílios e fazer o puxadinho agora eu vou vir com um lápis bege e vou aplicar aqui na linha d'água o preto também fica bonito mas eu não quero fechar muito o olhar eu quero deixar um olhar mais aberto por isso que eu vou usar o lápis claro e não escuro se você quer fechar mais ficar com o olho um pouco mais sensual aí vocês podem usar o preto vou passar aqui a máscara de cílios essa minha colossal da Maybelline eu passei o batom BG da quem disse Berenice que é esse daqui o batom 12 horas fiz a resenha para vocês então depois deem uma olhada fiquem de olho aí no canal que vai sair para vocês eu espero que vocês gostem tanto quanto eu a maquiagem é essa essas bijuterias que eu estou usando é das 3 meninas bijuterias são bijuterias com um banho excelente então tem uma qualidade super boa quem quiser revender ou comprar para si mesmo entra no instagram deles é arroba 3 meninas biju o 3 em numeral é super facinho de achar eu espero muito que vocês gostem muito obrigada por quem assistiu até aqui beijos mil e até a próxima e até a próxima tchau Vamos lá.